Faz dois dias, a Polícia Federal vazou que encontrou um depósito de 400 mil reais na conta do Tenente Coronel Cid, na conta pessoal dele. E esse depósito foi de um familiar dele. Ok, então a Polícia Federal também vazou que quebrou os sigilos desse familiar do Tenente Coronel Cid. Ok, isso é um caso. Paralelo a isso, foi informado que a família do Tenente Coronel Cid tem duas mansões nos Estados Unidos. Uma na Flórida e outra na Califórnia. A mansão da Flórida custa 2 milhões e 200 mil reais. A da Califórnia custa 8 milhões e meio de reais. Pois bem, essas mansões estão no nome de, é como se fosse um CNPJ, um Trust Fund, que é um modelo que tem nos Estados Unidos em que, para ocultar quem são os verdadeiros donos, se pode colocar ali no nome de um CNPJ, como se fosse no Brasil um CNPJ, e ali os verdadeiros donos podem movimentar os imóveis como querem. E aí, esse Trust Fund tem o nome ali, Family Cid Trust, quer dizer, da família Cid. E foram cruzar os dados em cartórios norte-americanos e descobriram que os donos desse fundo são o irmão e a irmã do Tenente Coronel Cid. Eu preciso dizer, peraí, seus parentes de repente ficaram ricos? E foi de repente mesmo. Por quê? Porque eles começaram a comprar esses imóveis caríssimos quando o Bolsonaro assumiu a presidência. Eles falaram, peraí, peraí, vai piorar. Agora, também vazou ontem que a Polícia Federal encontrou na casa do Tenente Coronel Cid um cartão de crédito em nome de Jair Messias Bolsonaro. É, um cartão ourocard do Banco do Brasil em nome do Bolsonaro com validade. Ou seja, não é um cartão cancelado, nem um cartão suspenso, ou um cartão que já expirou, já caducou, que o Bolsonaro pode ter falado, ó, jogue fora! E o Coronel Cid guardou de lembrança. Não, cartão funcionando do Bolsonaro na casa do Tenente Coronel Cid. E encontrou também documentos que mostravam ali que eles iam tentar realmente o golpe de Estado. Documentos golpistas mostrando atos golpistas que aconteceriam em janeiro. Tá piorando a situação. Olha, a situação já tava ruim desde o dia que teve busca e apreensão e a prisão deles, mas tá vazando aos poucos. Também encontraram certificados de diamantes. Hum, aí que vem o problemão. Começa a ligar o ponto de tudo isso. Tá difícil? Calma que a gente vai ligar os pontos já já. E um ex-ministro do Bolsonaro ajuda. Ele vai dar uma ajudinha pra gente. Olha só aqui. Vou te mostrar uma publicação de um ex-ministro que trabalhou mais de um ano junto a Jair Messias Bolsonaro e junto ao Coronel Cid. Aliás, era o ministro de confiança do Bolsonaro por muito tempo. Mais do que isso, quase foi preso esse ministro. Eu tô falando do Abraham Ventral. Vê se você consegue ler aqui o texto. Se você quiser pausar aí pra ler, pode pausar aí e ler. Mas eu vou ler aqui pra você. Vamos lá. Ele diz. Qual o probleminha da família Cid? Caso essa offshore... Não. Offshore é uma empresa que você tem em outro lugar. É uma empresa no caso de fachada. Porque é um SNPJ que foi usado pra... Apenas tem as mansões no SNPJ. Não é que aquele SNPJ tem uma empresa. Não. É só pra registrar imóvel no nome. Então é uma offshore. Caso essa offshore seja de uma fachada... É. E as mansões sejam de Bolsonaro. Ou ele tenha recebido um dinheirinho. Tipo 35 mil dólares. Foi o que a Polícia Federal achou na casa do Cid. De forma irregular, o crime aconteceu nos Estados Unidos. Tá dizendo ele o seguinte. Se por acaso essa mansão... Eles são laranja do Bolsonaro. Ou isso é uma fachada que eles estão usando. Exatamente pra não pagar imposto. Alguma coisa lá nos Estados Unidos. E por isso não tá no nome deles como pessoa física. O crime é nos Estados Unidos. Se esses 35 mil dólares que ele tava no Brasil... Ele recebeu lá nos Estados Unidos. Isso é evasão de divisas lá. Ele teria que ter declarado na saída dos Estados Unidos. Não declarou. É crime nos Estados Unidos. Lembrando. O general, o pai do tenente coronel Cid... Mora nos Estados Unidos. Tem um monte de coisa lá. Envolvido aí nos negócios da família. Aliás, quem começou a querer mandar a família toda a Cid pros Estados Unidos... Foi o general pai do Cid. Pra quem não sabe, logo que o Bolsonaro ganhou a eleição... O tenente coronel Cid tava com um cargo... Que o pai dele, general, costurou pra ele ganhar no exército... Em que ele iria trabalhar nos Estados Unidos. E o pai também costurou um cargo pra si mesmo nos Estados Unidos. Iam os dois morar. Ou seja, a família Cid moraria toda nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que o Bolsonaro ganhou a eleição... E o tenente coronel Cid largou aquele plano pra trabalhar como ajudante de ordens do Bolsonaro. E aí, o tenente coronel Cid, que era um aluno... E veja bem, aí não sou eu, aí o pessoal do exército. Era o aluno exemplar. Era o primeiro em tudo no exército. Era o cara mais dedicado. Ou seja, o cara que desde que ele sabia que nasceu pra ser general. E o pai dele, general, falava... Vamos lá, filho. Esse cara... Isso é não criminoso. Que você tem a trajetória e a biografia de tenente coronel Cid... Até o final de 2018, não tem nada que se possa dizer contra ele. É fascista, é isso, aquilo... Mas não tem um crime. Quando ele começa a andar com o Bolsonaro... Aí... Degringolou total a vida dele. Aí começou a cometer vários crimes. Então a coisa tá difícil. Mas vamos lá. Voltamos ao Ventral. Diz ao Ventral. Caso... Caso as offshore sejam fachadas, As mansões sejam do Bolsonaro. Ou ele tenha recebido um dinheirinho. Tipo 35 mil dólares de forma irregular. O crime aconteceu nos Estados Unidos. Estando em solo americano. Além de ter tudo bloqueado. O general Cid poderia ir para uma prisão comum. Aqui nos Estados Unidos. Caso haja algo erradinho com esse dinheirinho. Diz aí o Abraham Ventral. Que mora nos Estados Unidos. Aí depois volta ele. Abraham Ventral. Ele compartilha a notícia de que... O novo advogado do Tenente Coronel Cidio. É especialista em delação premiada. Aí ele compartilha e faz mais um posto. Se alguém quiser pausar aí para ler. Vou deixar aqui. Pausar aí para ler. Mas eu vou ler aqui para você. Vamos lá. Tudo indicando que minha análise está correta. Detalhe. Os Estados Unidos não é Brasil. Havendo fortes evidências. O suspeito vai para a cadeia. E general brasileiro aqui não vale nada. Diz ele aí. Ele responde ao próprio posto. Ele compartilha a notícia de que o advogado é especialista em delação. E fala. Ó. Parece que a suspeita é correta. Porque se tiver crime do Tenente Coronel Cidio. Ou de familiares dele. Ligados ao Bolsonaro. Em solo americano. Esse pessoal vai ter que delatar o Bolsonaro o quanto antes. Porque se o governo brasileiro manda. Já foi mandado para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Pedido para quebrar sigilos de contas ligadas ao Tenente Coronel Cidio. Lembre-se. A Polícia Federal também descobriu que ele enviava virtuosas quantias de dinheiro para o exterior. Para uma conta nos Estados Unidos. Está tudo se interligando, hein. Se quebra os sigilos lá. O Departamento de Justiça já está sabendo. E vê. Peraí. Tem crime aqui. Nossa. Você sonegou. Você foi um centavo que se sonega nos Estados Unidos. Talvez você não saiba. Tem uma coisa. Eu conversei com muitos americanos quando eu morava no México. E é unânime lá. Uma coisa. Olha. Se tem um crime aqui nos Estados Unidos que dá cadeia sonegar imposto. Mas é um centavo. O Estado não quer clave. Ele vai tirar de você todos os impostos que você deve. E você paga. É impossível. Só bilionário aqui não paga imposto. O resto. Não tem como você ficar devendo. É tudo feito para você pagar. Quem não paga vai preso. Dá até o exemplo lá do Al Capone. Al Capone. Ele era um... Na época em que o álcool era proibido. Ele era o maior traficante. Ele matava pessoas. Sequestrava. Fazia tudo. E não era preso por nada. Foi preso por sonegar imposto. Não pagou imposto. Se deu. Ela é assim. Se fica descoberto que isso é esquema com laranja. Não sei o que. Aí tem sempre sonegação envolvida. Sempre. E lá sempre tem mesmo. Olha. Dá cana pra todo mundo. Aí o Estado lá nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça não quer saber quem é. Se é autoridade. Se não é. Dá cana pra todo mundo. Então a coisa vai ficar feia. É isso aí. Veremos o que vai acontecer nos próximos dias. Veremos. Ó. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aí na luta. E ó. Agora que tá acabando o vídeo. Não se esqueça de se inscrever lá no outro canal. No Cortes do Plano do Brasil. Hein? Falou.